Fala galera do canal Cibite Ciderinha, bom com vocês? Família, tá aqui o Cibite Vainhão Porque só tá encandeando demais, só nasce pra ali Aqui o Cibite Vainhão na sua cibiteira Beleza? Eu vou tá explicando a vocês a importância Da cibiteira Beleza? Porque muito em dia assim Ah, qual a melhor gaiola pra foguear é cibite Passarinho, galera que tem espaço E por que a cibiteira é uma das melhores gaiolas Rapaziada? Porque foi agora feita exclusivamente Pro cibite, beleza? Então Os criadores né, perceberam uma argumentação do cibite E fizeram essa gaiola Vou mostrar pra vocês aí Na prática mesmo aí, que ela ajuda sim Se o cibite for guiar, vocês vão ver a movimentação de Vainhão pra lá e pra cá e tudo mais Tá ali se movimentando, porque o sol tá encandeando muito Mas é isso aí rapaziada Se não for inscrito, se inscreve, deixa o seu like Canal Cibite Ciderinha no canal, se vocês me ajudam E é nóis, amanhã tem vídeo campeada junto com o saldo Da galera, beleza? Não se esquecendo E é nóis rapaziada, tamo junto Aí o cibite Vainhão aí safadinho E aí rapaziada, muita gente me pergunta Agnaldo, qual a importância da cibiteira Pra foguear o cibite Pessoal veja o movimento de Vainhão aí na gaiola Vainhão é um passarinho agitado Tá entendendo? Ó Momento que vai fazer aqui, subir e descer Já botou pra ela aqui embaixo, aqui cima Qual seria melhor? Botar um pleno natural ali na ponta Que eu vou botar ainda Beleza? Mas isso aqui, a importância da cibiteira Pra cibite é essa Que agora é feita pra cibite Entendeu pessoal? Aí você vai adquirir lá na Rural Center Família, aqui em Lalo, em Canguaretama Na Rural Center A casa de ração que tem de tudo pra sua ave E para o seu pet, cavalo Beleza? Ela também fornece esta básica Vende lá, esta básica Vende produtos em avarejo e atacado Então Pessoal, se você comprar bastante cibiteira Lá a gaiola, esse negócio Vai ter um desconto enorme Entendeu? Só pedir aquele descontozinho que ele dá Que o Matheus é super gente boa Tem medicamento pra sua ave Tem ração Tem a levanta-canto lá também Tá lá agora na Juntil misturado com a Rural Center Tem a linha completa da seta Da Gold E muito mais rapaziada Muito mais mesmo Então se não perca É a oportunidade de adquirir essa cibiteira lá Porque ó Olha como ele é agitado Cibiteira é esse aqui Agitado E por isso que a cibiteira é importante para o cibite Porque tem espaço para se movimentar Voar Tá entendendo? Ó Pra lá e pra cá direta Sobe e desce Porque a cibiteira é uma gala que é Tanto comprida como alta Beleza? Não é aquele voador Tipo o AKP que só faz isso aqui É alta, comprida Tem uma pessoa passando pra lá e pra cá Tem espaço pra botar o coquinho dele Sem atrapalhar nada a movimentação dele Ó Tá vendo? Se vocês verem rapaziada aqui Cibite precisa sim da cibiteira Eu não tô nem andando com o velho Eu tô nem mexendo com o velho Ele tá assim aqui em casa Levantando, saindo e muda Porque tem espaço pra se movimentar Tem canto pra ele se mexer Entendeu rapaziada? Então essa é a importância Que eu vejo na cibiteira Beleza? Uma gala que o pessoal aqui Do Natal das Antigas É inventado para o cibite E sempre teve resultado Quando sempre adquiri uma Pra botar o meu cibite Entendeu? Então tá aí A cibiteira Pra quem não conhece É uma das melhores Galera pra cibite Uma das melhores não É a melhor Pra mim Minha concepção É a melhor pra cibite Não tem pareia As outras inventaram aí Mas a gente vê que cibite É isso aqui A movimentação Passar em agitado Pra lá e pra cá Direto Se movimentando Se quiser de espaço Tanto reto Como subindo Entendeu? Direto assim Vou pra cima Pra baixo Pro lado Pro outro E evito Botar um cibiteira Porque vai tirar O sentido Da cibiteira É porque Passar em ter Esse papo É isso aí Faz loucura Exatamente Seis e meia Da manhã Já tá daquele jeito Tá levantando Graças a Deus Né Tô dando Aquele tratinho Nele aí Dando as voltinhas De manhã Cedinho Né Tava né Esperar isso aí De mudar agora Pra poder começar A mexer com ele De verdade Felizão Que só nosso cibiteira Ele tá Aí ó Não pai Eu tô feliz demais Galona nova O patrocinador Disponibilizou Para nós Né Então me juntei Rural Center Meu parceiro Matheus Muito obrigado Já me agradecendo Aí também É isso aí É isso aí Rapaziada Já adquirei Sua cibiteira Sua galá E rogapim A maior variação De gaiola De medicamento De ração É na Rural Center Não tem outra Beleza Tamo junto Rapaziada Se não for inscrito Se inscreve Deixe seu like Compartilhe seus amigos O canal Cibiteira Da R&N O canal Que ajuda Vocês Vocês Me ajudam E eu sempre Trago conhecimento Para vocês Beleza É nóis rapaziada Tenha um bom dia Todo mundo Boa tarde Uma boa noite E é nóis Bora Finalizar o vídeo Com estilo Pra nós Dá aquela cantadazinha Aqui na tela Bora pai Não tem tenebro não Rapaz Olha lá Cantava Que se eu tô com tenebro Direto movimento Pra lá e pra cá Agitação grande Tremenda Até aí pai Vai Cagar nova né Não quer mais nada não Com a vida Já veja aí pessoal A movimentação dele Como é que é Subindo Descendo Pro lado Pro outro Ele aproveita o máximo De espaço Da cibiteira Entendeu Tá aí Ajuda muito Rapaziada Ajuda muito Foguear Não é porque Foi de patrocinador E se aquilo Não é porque Ajuda muito mesmo Sempre me ajudou Cibiteira Falando Mas me ajudou A levantar o cibite Então cibite Que é tão acostumado Com cibiteira Que você bota o cibiteira Que ele Acha super estranho Né Porque se ela Pica nessa panda Então é isso aí Rapaziada É nóis Valeu Um abraço Aí do canal Cibiteira Um abraço Do meu cibiteira Pra vocês É isso aí Tamo junto